Esse é o canal rei do deboche e esse é um corte de uma live. Não se esquece de se inscrever, deixar um like e uma doação bem gorda. Oh, já mandou até pela metade. Seleção de personagens ali, de criação. Opa! Ah, caralho, me lembrou o Valkyrie Elysium versão got. Olha a trilha sonora. Parecia eu peidando. Olha lá, mano. Caramba, de onde é que surgiu isso aí, cara? Caralho, cara. Que jogo é esse, mano? Olha o nome. Vindictus, Defying Fate. Iona Gameplay. Opa! Que baita gameplay, hein? Rapaz! Vici, Arthur. Caralho! Nossa, que física. Maravilha. Opa! Nossa! Física jamais antes vista. Com certeza, né? O Kennedy Black Box, já sabemos que... Nossa, mas além da física tem o graficão, né, cara? O cenarião. Pena que vai sair de certo só para PC, um jogo desse aí, aí não vende nada. Lançar para o público do PC, são tudo frouxos. Meu Deus do céu, cara. Parece o mapa do Final Fantasy XVI, parece que roubaram de lá. Até parece que roubaram o cenário para o Final Fantasy XVI, cara. Olha ali, cara. Ah, mas a trilha sonora é a melhor coisa do jogo, eu acho. Só não entendi ela de tamanco, cara. Não estou entendendo esse bagulho, mano. Como que vai ter uma mulher com essa roupa aí, atual, numa medieval, já acabou de passar? Como é que está o volume aí? Não, o jogo de PC, nem sendo só de PC, ele não roda bem aí. Sai sempre todo cagado. 101% dos jogos do PC saem cagados. Se for exclusivo do PC, então, está mais cagado do que vocês imaginam. Tá bom, valeu, Kennedy. Ah, eu quero jogar isso aí, hein? Eu ouvi falar desse jogo, mas não, nunca vi. Estranho o golpe do inimigo, nem acertou ela. Atravessou, olha. Ah, não, aliás, ela defendeu. Olha o Sangueira pingando. Ih, isso aí está longe de lançar, infelizmente. Tá, parece ser um jogão, cara. Espera, ele só tem que dar uma refinada aí no combate, para deixar mais impacto. Opa. Oh. Mais uma refinada no combate, para dar mais peso no combate. Tá, show, cara. Caramba, tipo, um baita lobisomem, né? É, ele deu uma paulada nela e, tipo, atravessou nela o golpe. Tem que refinar isso aí. Ah, vem um grandão. É, do mesmo tamanho, eu acho. Pelo jeito, o mapa é grande. Tem um minimapa lá em cima. Vocês não estão vendo. Esse menu do Charles deve ter uma pitinha muito chata, hein, cara. Cara, vir para criticar o que a gente está vendo, cara. A gameplay é muito boa, cara. A movimentação dela e tal. Valeu, work in progress. Nossa. Tá longe de lançar isso aí. Primeiro? Como assim, primeiro? Ué? É, espada e boss é souls, né? O baú, eles não tem pronto ainda, Anderson. 2050. Caralho. Nossa, olha lá, uma legião. Deve ser, tipo, o habitat desses lobisomem, desses lobisomem. Tinha a nação neles. Isso aí é continuação de algum jogo, gente. E eu não estou por fora? Como assim o primeiro? Explique-se melhor aí, pai. Tá, cara? Não, não tem cara de online, não, cara. Tem uma protagonista, então não tem cara de ser online, não. Aqueles MNO e tal. Não, tipo, o Genshin, até acredito, né? Vai atualizando e tal. Aí ia ser top. Não, tipo, o Genshin. Não gosta, Arthur. Não gosto Já joguei Tem o Halo que eu joguei algumas lives Não me prende, não adianta Eu acabo saindo pobre Acho que nem que o sistema de XP não dá Ou não tem, né? Peitolão, fisicão Eu acho que ou não vai ter XP Ou não tem nessa T É repetir de ação Deve perder a alma então, Anderson Deve perder a Souls E tem que recuperar Porque tem o frasco de vida lá Meio que típico de Souls Ah, é de empresa coreana? Ah, então vai surrar os outros que vão lançar Coreanos estão mandando no mundo Os games Se é coreano já dá pra ter Já dá pra dar moral pros caras Ah, sim É game lacrador, né? O Naruto Jogo lacrador com mulher gostosa Cara burro do caralho É o típico anti-lacração que tudo é lacre Olha a cabeça de psicopata Só que tem uma gostosa com o peito balançando e lacrador Tanta burro do caralho Nossa, tá com a vida mínima lá Vocês não tão vendo O nome é Mindy O Solon Jogo lacrador Quanta besteira, né, cara? Eu acho, Arthur Ele gosta do Sassu e do Naruto se beijando É isso que ele adora Ou o Kakashi enfiando o dedo no cu dele É isso que ele gosta É, então o painho ali Fumou um painho Nossa, a força dela Por que tu não falou não, painho? Ah, perguntando 300 vezes, cara Caralho, dá pra ver até o cu da protagonista ali, mano É uma... Ali, cara É uma calcinha transparente ainda, cara Caralho Ah, agora é zoeira Ah, não Depois que o tronco sai todo cagado Sempre é zoeira por aqui Ah É zoeira E agora o tronco já saiu cagado, cara Agora a tora já tá toda cheia de bosta Não adianta Aí, ó Aí Aí é o alfa do bagulho, ó Caralho Lembra, tio, pena que é de PC, ninguém vai comprar Com a pena Plataforma que só vende caixa de arma e skin Lamentável É o chefe, ó É o chefe dos... Os caras É, ó, Igor Salve, Igor Wagner Olha que legal Um bate Levanta tudo as coisas do chão, cara Talvez não, Arthur Talvez não, mano Talvez saia na data certa mesmo O jogo já tava bem avançado Já como mostrou Aquele trailer Vai sair pra todas as plataformas Ah, ainda bem, cara Agora vai vender Olha o Naruto passando vergonha de novo Uma costosa Com uns Peludãos Parece um jogo porn Olha, olha o que que Quem assiste Naruto Fala, né Olha o argumento Que o cara Tô de longe, Anderson Sem Naruto Sem Naruto Gosto de uma empelada É Isso é coisa mais certa Pô, cara Que legal Os movimentos do lobo Mexe com todo o cenário, cara Ele levanta parro Mexe as forras Mata tudo Vai ser difícil Não usar a vida agora Olha, usando a vida É triste que sempre pra testar O jogo é um tombo Jogando, né É sempre assim, cara É isso Da vida, tombo Eles colocam um pouquinho Pra jogar Na prédia Sobe, Russo Sobe, Nathan Drake Sobe, Russo Plantas enraizado Colocar o irmão corno Jogar, é Ele não sabe jogar nada Stellar Blade Ele já peidou, já Como é que pode, né, cara Maruco é uma piada Achei que ia morrer, já Olha como ela comemora Felicidade no seu olho Olha Comemoração Mais de 8 mil Oh Comemora pra caramba, hein Olha como ela comemora Isso sim É uma torcedora Isso que é felicidade Por matar o lobo-chefe Aventura 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 Aventura